Ô, posso retribuir, já que vocês mandaram um presente pra mim aqui? Claro. Retribuir. Ô, Ju, traz aqui o presente dos meninos aqui. Aproveitar enquanto ele pega ali. Minha filha tá assistindo em casa com a minha esposa e o Joaquinzinho. Duda, papai te ama, su, papai te ama. Papai te ama, não. Né, tão te ama. Joaquim, não entendi ainda, mas tamo junto. Obrigado. Caralho, velho. Precisa das duas mãos aqui. Pesado o negócio. Caralho. Nossa senhora. Quase deu uma mão. Bom, primeiro lá, a tabinha pra vocês aí, personalizada. Tá maneiro demais. Olha essa aí, meu Deus. Tem a marca do Ossu de um lado e o Netão do outro. Se você não gosta do Netão, usa da marca, se gosta da marca... Se você não gosta do Netão, você pode usar essa tábua, matar ele, porque é uma arma de... Também, também, fica a seu critério. Já dá pra gente fazer o... Cara, que da hora essa tábua, mano. Quando a gente se está, fazer uma festinha ali embaixo. Eu realmente não imaginava que vocês iam fazer um merchan pra mim de graça aqui. Não sei nem de onde vocês arrumaram esse aí, mas tem um pra cada um aqui. Sim, boa. Obrigado, cara. Flor de sal também. Meus molhos também. Obrigado, cara. Puta, eu adoro molho, cara. Ó, esses molhos são bons pra caramba. É a minha linha junto com a de cabrão. Tá vendo em todo o Brasil aí, pra quem quiser, mas esse aqui é de vocês. Trouxe um de cada pra cada um. Maravilha. E aí, né, meu? Não podia faltar aqui, não ia trazer só o molho e sal. Tinha que trazer uma carninha também. Então, prime rib, olha aí, ó. Geladinha. Maneiro. Nossa, maciazinha, ó. Chorizo. Pelo amor de Deus, isso aqui alimenta uma família inteira. Assado de tira. Bananinha. Depois eu explico pra vocês o que é, os cortes, se vocês tiverem curiosidade. Aham. Bife do vazio. Bife do vazio. Bife do vazio? Esse eu tô curioso. Steak do netão, ó. Isso aí é exclusivo. Olha aí a qualidade. Aqui mais um steak do netão. Meu Deus, é muita carne, cara. Mais bife do vazio. Pelo amor de Deus. Bombom da alcatra. É, galera, não vamos precisar mais comprar alimento aqui. Bife anjo. Olha aí, olha que beleza. Não. Olha esse aqui, ó. Sei que você gosta de uma carne. Denver steak. Olha o marmoreio desse daí. Caralho. E também flat iron. Isso aqui deve ser uma manteiga. Nossa. Nossa, me dá água na boca. E esse aqui, ó, segundo corte mais macio do boi, é o corte que foi descoberto há menos tempo. Flat iron. Depois a gente pode falar sobre ele. Interessante. Inclusive. Inclusive. Então quer dizer que os caras descobrem corte ainda? Descobrem na universidade. Doutor Chris Cox descobriu esse corte aí, eu contei a história pra vocês. Mas, se vocês quiserem não só ficar ouvindo a história, eu trouxe o Douglão aqui. Chega aí, Douglão. E vocês têm uma churrasquera aqui em cima. Tem uma churrasquera. Vocês estão sabendo. A gente acendeu ela. Ah, caralho. Aí é a qualidade. Então o Matt Brown, pô. Vamos embora. Douglão aqui. Conhecido também como Douglão Bombife. O que vocês querem experimentar aí? Fala aí. O que você me recomenda? Eu gostei desse corte novo aí que tu falou. Flat iron. Então, olha. Pega aqui o flat iron. Flat iron. Flat iron, em teste de cisalhamento, ou seja, testando a carga pra romper ele, ele só perde pro filé mignon. Porém, o filé mignon não tem muito sabor. Então a gente não faz muito no churrasco, ou coloca molho. Esse daqui é extremamente saboroso. Entendi. Flat iron. Qual mais vocês querem experimentar? Eu quero esse aqui. Denver steak. Top. Monark, fala aí. Vai que tem gente aí também pra comer. Cara, esse bifeante aqui tá bonito. Ah, bora. Quer comer o chorizo também? Pô, bora. Bora, bora. Cara, eu como tudo isso aqui, se você deixar. A gente não tem hora pra ir embora. Mas assim, Douglas, faz esse pra gente, por favor. Fechou. E aí, a hora que você trouxer, já leva outro. O que vocês acham? Demorou, cara. Uma boa ideia? Nossa, eu tô muito ansioso pra isso. Valeu, Douglas. Obrigado. Hoje eu trouxe o Douglas, que eu vou ficar aqui. Tá certo, pô. Então o Douglas tá lá pra representar o Netão. Ô, não vai errar o ponto, hein, pai? A gente ia... Você trouxe até o chás que era pra gente fazer aqui dentro, mas o nosso estúdio não ia baixo até. É, aqui é bem baixo, não ia dar muito certo. Morreria sufocado, eu acho. Mas a gente aproveitou a de vocês lá de cima. Tá legal, tá legal. Vamos, estamos estreando ela. Nossa, eu tô ansioso demais. Esse flat-iron eu já tinha ouído falar, mas, porra, os caras, eles meio que fizeram uma pesquisa pra tentar descobrir um corte. Como que funciona isso, mano? Cara, tem lá na Universidade de Nebraska um Instituto de Ciência de Carne. E tem no Brasil também, o Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos. E são pesquisadores que ficam estudando qualidade de carne. Esse cara teve a ideia de tirar todas as membranas do boi. Então, todas as fibras do boi, ele falou, vou tirar tudo e ver o que dá. E ficou algum tempo, anos, fazendo isso, até conseguir descobrir esse corte. Quando ele chegou no ombro do boi, que a gente chama de shoulder em inglês, na verdade é o set da paleta aqui no Brasil, e ele tirou essas membranas, ele viu que tirando as membranas, essas fibras ficavam mais soltas. E aí, ele foi fazer o teste de estalhamento e deu como segundo corte mais macio do boi. Então, o cara descobriu um corte novo, a questão de quatro anos atrás. Caralho! Cara, eu não fazia ideia... Eu não fazia a menor ideia que tinha um cara pra estudar essa porra. Caralho, exatamente! Como que isso é possível, mano? Que exista... Isso me dá uma felicidade de estar vivo. Olha o tanto de tempo que a gente já come boi. Aham. Né? E olha o quanto que a gente... O tanto de boi que a gente já comeu. E o tanto de boi que a gente desperdiçou, aparentemente, né? Sim, e por isso que é foda, né, mano? Mas a gente descobriu um jeito de ser mais eficiente. E só pra dar os créditos, tem um brasileiro junto com ele lá na universidade, o Felipe. Agora, fugiu aqui se é Felipe ou é Gabriel, mas daqui a pouco eu olho aqui no celular, que a gente tem WhatsApp, que trabalha lá com ele, que é o brasileiro, que é o braço direito dele e ajudou nessa pesquisa. Porra, animal, cara. Aí imagina, ele ganha dinheiro com esse pesquisador por ter inventado isso? Cara, pesquisador, cientista pesquisador, não é o cara que ganha mais dinheiro, né? Porque os caras, eles gostam de trabalho, de desafios, né? Então eles brigam pra conseguir investimento, pra conseguir fazer as pesquisas. E nem todas as pesquisas dão resultados. Por exemplo, essa pesquisa deu um resultado que, pô, hoje dá dinheiro. Lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Toda carne, os da Prime, tem uma taxinha embutida nessa carne. Toda carne o quê? Os da Prime. Toda carne de alta qualidade nos Estados Unidos. Tem lá uma porcentagenzinha, tipo 0,5% do preço do quilo dessa carne, que vai pro Instituto de Pesquisa de Carne, de melhoramento de carne de qualidade. Então eles trabalham com essa taxa, com esse financiamento. Que no Brasil não tem essa porra. Não. A gente tem aqui pesquisadores, Institutos de Tecnologia de Alimentos, pessoas focadas em Ciência da Carne, como o doutor Sérgio Panfzer, mas eles trabalham mais por amor do que por ter um bom investimento. Mas sim, a gente tem um pouco de investimento, por exemplo, o Itaú, tá dentro da Universidade de Campinas, da Unicamp, e por aí vai. Até um abraço pro pessoal de lá, que sempre que eu vou lá me recebe muito bem. É mesmo? Então assim, tu tem uma boa relação com esse pessoal aí? Ah, tem que ter, porque eu preciso saber, o Flatiron eu fui o primeiro a fazer no Brasil. É mesmo? A gente tem que estar acompanhando os estudos de melhorias da carne, porque é o meu ganha-pão. Então tudo que eu puder saber que tem de melhoria na carne, eu quero ter informação pra poder melhorar. E a gente também trabalha com parcerias com produtores. E às vezes a gente faz testes nos nossos animais, nos animais que a gente vai abater depois pra ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. E já tivemos muitos resultados positivos. Então não é só o trabalho de açougue e de rede social. Tem o trabalho lá por trás pra fazer a diferença na nossa carne, pra nossa carne chegar no nosso prato do consumidor, principalmente na boca dele e falar, nossa, que negócio diferente. Eu espero que vocês tenham isso aqui quando a gente fizer a carne. Isso daí tudo tá disponível no açougue, no teu açougue. Isso, bom bife o meu açougue. Que tu abriu um novo agora em... Aqui em São Paulo, no Campo Belo. Bom dia. Já tá, já tá. O cheiro tá bom, né? Já chegou aí, ó. Caraca. O cara tá bom também. Ele trouxe pra eu cortar hoje. Hoje é aquele vô opaco dos outros, sabe? Ele fez o churrasco e eu vou cortar aqui. Obrigado. Ô, Dogrão, você fez? Faz a zona que vai, corta você. Tem o mesmo código de honra dos maconheiros, né? Bolou a cena. Açou, corta. Açou, corta. É, que o momento do espetáculo, né? De quando você vai lá, faz o churrasco, queima, fica lá queimando a cara. Os braços é você botar na frente dos teus convidados e cortar. E eles falarem, caralho, que foda. Só que ele que fez. Deixa ele ter esse prazer. Peraí, peraí. A câmera não tá pegando ali. Tá pegando? Tá pegando na geral aqui, ó. Tá pegando? Aê, aê, aê. Ó. Isso. Nossa senhora do ponta bem soma, hein, Douglas? Levou lá no bolso? Tá bonita, hein? Coloca naquela tabu ali pra gente finalizar. Meu Deus, a água já tá na boca, já. É na minha, então. Nossa, e tá bonitinha a cor, hein? Por dentro também. Coloca um salzinho aí pra matar. Aqui, ó. Pode ser flor de sal. Flor de sal. Olha lá, olha lá. Aqui não, mano. Só fiz isso uma vez na vida, mas é porque eu tava com o turco e ganhei uma puta grana pra fazer isso. Os caras aí me criticavam assim, mano, se você tivesse com o cara e ganhando o que eu tava ganhando, você não ia me criticar, mano. Ah, mas eu acho que é engraçado isso aí. Pô, me ajudou comigo. Eu comprei um apartamento de casa com essa grana, pai. Caralho. Não, tá certo, pô. Bonito. A gente falou que é o segundo corte mais macio do boi. Se liga. Ó. Ele sai, né? Ele desmancha fácil. Cheers. Pega aí, pô. Se vocês quiserem. Ó, Thiagão, tem aquela carninha? Aqui é a mão, hein? Ah, pera. Não é nada, isso aqui é muito bom, porra. Janzeira, vou pôr na minha câmera aqui, porque esse aqui merece, hein? Tá legal a imagem? Puxa mais pra trás, um pouquinho. Aqui? Vai pra cima, vai pra cima. Coisa bonita. Nossa senhora. Sai do lado da foto ali. Valeu, meu Deus. Obrigado. Salgou ou não? Não. Valeu, Dubrinha. O que vocês querem pro próximo aí? Quer um assado de tira que a gente tava falando? Quer um assado de tira e um prime rib. Prime rib. É. Bora. E o assado de tira. Hum. Aí você já vai ver que a textura do sal é diferente. A gente costuma fazer sem sal e colocar o sal depois. Tá sentindo. Você vê essa croxinha na carne, esse crocante por fora? Isso é a reação de Maiar. O sal atrapalha um pouco o início da reação de Maiar. Porque essa reação de Maiar é uma reação química em cima dos açúcares da carne. A carne tem pouco açúcar. O sal antes, ele traz umidade pra superfície da carne. E a reação de Maiar não acontece em superfície úmida. Então a gente coloca a carne na grelha, ela tem que evaporar a água da carne natural. Evaporar a água que o sal puxou pro ceno hipotônico pra depois começar a reação de Maiar. Se a gente faz a carne sem sal antes, a gente faz mais reação de Maiar e consegue ter mais sabor e essa croxinha que vocês estão sentindo. Tu chegou aí a estudar formalmente, separado, ou foi tudo na prática? Não. Muita pesquisa. Inclusive a reação de Maiar, muito nutricionista mandava uma mensagem pra mim. Pô, reação de Maiar não... Carne não tem açúcar. Como é que você faz reação de Maiar na carne? Não sei o quê. E aí eu fiz um estudo, tipo de anos, em cima disso pra poder saber o que falar. E aí uns dois anos depois eu cheguei meio que numa conclusão. Mas eu falei, será que tá certo? Aí eu mandei pro doutor Luiz Chardulo, que é um médico... É um cientista também da carne. Falei, ó... É isso. Aí ele falou, é isso. Aí eu falei, beleza. Aí eu gravei vídeo no YouTube e falei, agora me chupa, pai. Que agora eu sei o que que é, agora eu tô certo. Então, existe um pouco açúcar na carne, mas existe. Lá das membranas, etc, celulares, etc. Então tem um pouco de açúcar. E é nele que a gente faz reação de Maiar. Por isso que é importante ser animais taurinos, tipo Angus, etc. Porque a gente tem reação de Maiar melhor nessas carnes. O Nelore a gente já tem menos. Por isso que a gente coloca o sal depois, que com o sal antes também tem mais dificuldade. E por aí vai. Entendi. O Nelore a gente já tem menos. O Nelore a gente já tem menos.